Música Mamãe? Oi filho, bom dia! Bom dia mamãe, eu estou com fome Você demorou pra acordar hein filho Todo mundo já acordou e já tomou café Já estão lá fora brincando Ah, eu tava muito cansado, eu quis dormir até mais tarde um pouquinho Você já preparou meu café da manhã? Ainda não, você tava dormindo Ai, será que você pode preparar agora, por favor? Eu estou morrendo de fome Posso sim filho Vai lá escovar os dentes enquanto isso Ah, por que eu não posso escovar depois? Vai tomar o café da manhã com os dentes todos sujos Vai sujar de novo? Tá bom, tá bom, mas não pode esquecer de escovar depois que tomar o café da manhã Claro que não, senão vou ficar com bapho Isso mesmo filho E você vai ficar fazendo o que enquanto eu preparo? Ah, eu vou lá na sala ver um pouquinho de desenho Quando estiver pronto você me chama Tá bom, então vai lá que eu vou preparar rapidinho Tá bom, obrigado De nada Então deixa eu preparar o café da manhã do Justin Vou tirar essa fruteira da mesa Pra isso eu vou usar esta maquininha aqui É uma maquininha da Play Doh É uma maquininha de café da manhã Nessa parte de cima tem várias frutinhas Vários tipos de fruta Tem maçã, tem carambola, morango, blueberry Então tem vários tipos E eu acho que tem também alguns cereais Se eu não me engano Aí aqui dentro quando a gente abre Tem mais frutinhas Amora, laranja, parece ser pêssego Isso aqui eu não sei o que é Tem também o waffle Tem o waffle redondo E tem quadrado E aí a gente levanta essa outra parte Aí aqui tem mais frutinhas Melancia, abacaxi Essa daqui eu não sei o que é E tem pãozinho E aqui parece ser uma panqueca Eu acho E aqui pão de forma Olha só O pão de forma tem até uma carinha feliz E aqui na parte de baixo tem mais coisinhas Aqui uma tortinha Um biscoitinho, não sei E aqui uma torrada Muito legal, né? Então deixa eu ver Eu não sei se eu faço o waffle Ou se eu faço o pãozinho Eu acho que ele vai gostar mais de pão Deixa eu pegar aqui uma massinha Já separei aqui as massinhas Para fazer o café da manhã deles Já estão todas separadinhas aqui Então vou começar com o pão Vou pegar aqui um pouquinho de massinha marrom Deixa eu ver Ai, que dúvida O waffle ou o pão? Vamos fazer o waffle, né? Vou fazer esse waffle redondinho aqui Então vou colocar a massinha bem aqui E vamos apertar bem Deixa eu apertar fora da mesa Senão eu posso quebrar a mesa, né? Porque eu tenho que apertar bem Para ele ficar bem direitinho Será que foi? Vamos abrir Olha lá Falhou um pouquinho do lado, né? Olha, sobrou de um lado demais E faltou um pouquinho do lado de cá Mas eu acho que não faz mal não Porque ele vai comer assim mesmo Deixa eu tirar Esses excessos, né? Essas sobras Aí é só a gente dar uma apertadinha assim, ó Que ele vai ficando todo bonitinho Então deixa eu tirar agora um pouquinho de coisas daqui Que eu preciso de um espaço para pôr o prato, né? Eu esqueci do prato Só separei um pratinho aqui para ele E vamos colocar então aqui no prato Peguei o restante da massinha Vou amassar bem E vamos fazer mais um Que eu acho que um só é pouco Deixa eu ver se dessa vez não vai sair falhado Espero que não Vamos lá apertar novamente Apertar bem aqui no meio Se a sua massinha estiver muito grudenta Porque quando a gente compra Ela fica muito grudenta É só você deixar ela aberta um pouquinho Não deixa muito para não ficar dura Você deixa ela aberta um pouquinho Que aí evapora um pouco da água Não sei o que é a composição delas Sei que se você deixar ela aberta um pouquinho Ela fica na consistência legal Que não fica grudando Eu tenho algumas que ainda estão grudando Mas a maioria já está tudo boa para usar Ó, tirei Nossa, aqui tem muita coisa ainda, né? Vamos apertar bem assim Para deixar tudo bem direitinho O que é que vocês gostam de comer no café da manhã? Ah, eu adoro comer o waffle Comer ovo mexido Pão Tomar suco Nossa, eu gosto de comer tanta coisa Então fiz mais um waffle para ele E vou botar aqui Olha só Agora eu vou fazer morango Tem morango bem aqui na frente Então eu vou pegar aqui a minha massinha vermelha E vamos fazer alguns morangos É só apertar E olha só Prontinho o morango Só tirar E colocar aqui no prato Vou colocar do lado dos waffles Não tem problema Ele vai comer tudo mesmo, né? Então vamos fazer o que? Uns quatro? Eu acho que sim Aqui mais um E vamos fazer mais um Só apertar bem Olha lá que ele já até levanta Tirar esse excesso daqui Acho que está bom de morango Deixa eu tirar aqui também o potinho do vermelho Agora eu vou fazer laranja Tem laranja bem aqui, ó Para laranja Deixa eu enxergar esse aqui mais para trás Vou pegar a massinha laranja Que eu separei aqui Vou tirar um pouquinho Ó Essa aqui ainda está um pouquinho grudenta Vamos ver se vai dar certo Vou botar bem aqui E aí é só apertar Apertei bem Vamos abrir E vamos tirar Saiu a parte da beirada todinha Deixa eu ver se ela não vai tombar Agora vamos tirar aqui Ai, olha que bonitinho Um gominho de laranja Então deixa eu botar aqui Vou fazer uns quatro gominhos também Deixa eu pegar mais um pouquinho Vou colocar aqui Aí é só apertar Vamos abrir de novo E o legal que parece que já meio que corta, né? Em volta Aí é só você puxar Que já vai saindo todinho, ó Aí é só porque eu falei Dessa vez não quer sair Vamos tirar aqui Ah, ficou grudado lá, ó Olha que bonitinho Deixa eu pôr aqui E tirar esse excesso Vamos tirar isso aqui Pra não ficar tudo grudado Botar mais um pouquinho de massinha Apertar Apertar Tem que apertar bem Quanto mais você aperta Melhor fica depois Cadê? Nossa, gruda muito Vamos tirar lá Tá vendo que aí corta tudinho em volta Quando você aperta bem, ó É só tirar aqui Ih, esse não quer sair Ah, saiu Ai, caiu Salvei, ó lá Um gominho de laranja Mas acho que agora só falta mais um Vou botar mais um pouquinho de massinha aqui E vamos apertar Acho que eu vou apertar bem assim Pra ver como vai ficar Olha Vamos tirar Nossa, esse aqui grudou até demais Vamos tirar assim, ó Empurrando Pronto Agora vamos soltar E tá lá O gominho de laranja Olha só o pratinho dele Como ficou O waffle Laranja E morango Uma delícia, né? Vou deixar aqui no cantinho E agora vamos preparar O leite com chocolate Já separei esse mixer aqui Ele é muito prático E dá pra fazer Na medida certinha Que ele gosta Deixa eu abrir aqui em cima Vou botar um pouco de leite Não vou fazer muito não Agora é só colocar o chocolate Deixa eu ver Eu acho que tá bom Deixa eu tampar E vamos misturar Olha só Sujei a mesa inteira Deixa eu limpar Eu acho que ficou pronto Peguei aqui um copinho Pra ele Deixa eu abrir Pronto Vamos tirar aqui a tampa E vamos servir Deixa eu tirar daqui da base Eita, ficou preso Ai Pronto Saiu Então vamos servir Ó Deu um copinho certinho Cheinho Deixa eu colocar aqui E vamos fechar Prontinho Deixa eu tirar o mixer daqui E agora É só chamar o Justin Pra tomar o café da manhã Deixa eu botar pro lado de cá Que ele gosta mais de sentar Desse lado aqui Olha só Que delícia O café da manhã dele Justin Já preparei filho Pode vir Hum O cheirinho tava indo lá na sala Que delícia Minha barriga está até roncando É mesmo filho Olha só A mamãe já preparou Coloquei o óvulos Leite com chocolate E frutinhas Ai que legal Eu adoro morangos E adoro laranja Você acertou no que eu queria comer Então senta aí filho Pra comer Vai Mamãe você caprichou No meu café da manhã Ai gostou filho Não sei Ainda não comi Mas eu só sei que você caprichou Ah então você quer comer o que primeiro Vou começar pela fruta Então toma aqui Uma laranja Essa laranja estava docinha Uma delícia Quer mais filho Agora eu quero um morango Tá então deixa eu pegar o morango Aqui pra você Tá Hum Eu amo morango Esse então tá muito bom Tá Você come sozinho agora filho Que a mamãe tem que terminar De arrumar a cozinha Pode deixar Que eu vou comer sim Você caprichou Muito obrigada De nada filha De nada filha E vocês amiguinhos O que vocês gostam de comer No café da manhã Vocês comem assim que nem eu Frutas Toma leite com chocolate Come pão Ou waffle Comenta lá no nosso instagram A mamãe vai deixar ele bem aqui na tela Pra vocês E vocês comentem lá O que vocês comem no café da manhã Vou ler tudinho E vou dar um coraçãozinho No seu comentário Então se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo Tchau Agora vou comer logo isso Pra poder brincar um pouquinho